Olá pessoal, meu nome é Mário Frigeli, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 500 poemas, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! Português em decacílabos 33 Com este texto entramos na terceira centúria. Já estamos na parte principal de nosso livro e apresentaremos 100 vídeos contendo cada um 10 quadras linguísticas sobre nosso belo idioma e uma quadra poética como fecho, para tornar o estudo mais ameno. As mil quadras da obra foram divididas em 10 centúrias ou grandes blocos, contendo 100 quadras cada um. Vamos então ao tópico de hoje. Centúria 3 Tema dos versos poéticos, provérbios Reúno é o gado que pertence ao Estado Reúno a tropa que se dispersou Sem estípula, espinho, estipulado Estipulado é o que se combinou Descampar, correr pela pravaria Levantar, arraial, desacampar Clausurar, pôr em prisão, enxovia Dividir em cláusulas, clausular Poupança Parcimônia, economias Mas em gíria, bumbum se diz poupança Descêndio é o curto espaço de 10 dias Decênio são 10 anos de esperança Ofuscar, enseguecer, obcecar Obcecrar é com humildade pedir Despartir, apartar ou separar Despartir é que é distribuir Sigla são letras que abreviam nome Com duas letras, Bigla Trigla, três Naira é mulher hindu de alto renome Nara é somente o inferno dos malês Se penso, logo, exito em ir de trem Mas êxito é efeito bom ou mal Pário, disputa Pário, porém, roupa de uso em praia ou carnaval Ridente é satisfeito Mas redente é construção que faz ângulo em trincheira Ginja é só o fruto da ginjeira, gente Ginga, porém, é golpe de capoeira Andar no tráfego é trafegar Trasfegar é transvasar a aguardente Cobrir o bolo de glacê, glacar Graçar é se alastrar celeremente Para amansar falcão, isca é cainete Cinete é só chancela no escrito Mosqueteiro é quem luta com mosquete Mosquiteiro é um véu anti-mosquito Incestar Bola na cesta inserir Mas cometer incesto é incestar Recair ou incorrer Incidir Incindir é dividir, separar Simples Arqueir ou banjo L'esp 감사 é si Enfim Corazã L ja usando Arqueir ou banjo Acabemos Ação Bolo de S replied Ó comment Abrair ou azioni Legenda Adriana Zanotto